As inscrições para fiscalização do concurso público 2012 da UFSM foram reabertas. O período para realizar a inscrição é de 4 a 9 de maio. Para conferir as alterações do edital, acesse o site da UFSM, clique em editais e licitações e abra o edital de número 004-2012. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3220 8170. Grace Marim, Repórter TV Campos.